Segundo voo com brasileiros resgatados do Líbano, chega ao Brasil com 227 passageiros. Até agora, 456 pessoas foram repatriadas da zona de conflito no Oriente Médio. Transição energética. Presidente Lula sanciona hoje lei do combustível do futuro. É mais um passo rumo à sustentabilidade do setor. E veja também, concurso nacional unificado, notas finais das provas objetivas e preliminares das discursivas saem hoje. Hoje é terça-feira, 8 de outubro. O Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas nossas redes sociais e pela Rádio GOV. Chegou hoje cedo, por volta das 7 horas da manhã, na base aérea de São Paulo, o segundo voo de repatriados do Líbano. A bordo do KC-30 da FAB, 227 resgatados da zona de conflito e três PETs. A aeronave deste segundo voo levou ao Líbano doação humanitária brasileira de insumos médico-hospitalares solicitados pelas autoridades libanesas. Outros bens emergenciais devem ser transportados nos próximos voos para doação ao Líbano. O primeiro voo de resgate chegou no domingo com 229 passageiros e três animais domésticos. Na chegada ao Brasil, eles foram recebidos pelo presidente Lula. Com esses dois voos de resgate, o saldo da operação chega a 456 pessoas e seis PETs. E o Brasil lamentou em nota o um ano de guerra entre o Estado de Israel e o grupo extremista Hamas. O conflito na faixa de Gaza já deixou milhares de mortos e se ampliou nas últimas semanas, envolvendo ataques de Israel ao grupo Hezbollah no Líbano e uma contra-ofensiva do Irã em território israelense. Desde o começo dos conflitos, o governo brasileiro defende a libertação dos reféns que estão nas mãos do Hamas e um cessar-fogo imediato por parte de Israel com a constituição de um Estado palestino na região. O Brasil está dando mais um passo rumo à sustentabilidade no setor de combustíveis. A Lei do Combustível do Futuro, proposta pelo governo federal e aprovada pelo Congresso Nacional, vai ser sancionada daqui a pouco pelo presidente Lula. A nova lei cria os programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano, além de aumentar a mistura de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel. A sanção vai ser na Base Aérea de Brasília, onde também tem a feira Liderança Verde Brasil Expo. A repórter Carolina Becker traz as informações para a gente ao vivo. Ótimo dia para você, Carol. Olá novamente, Karine. Bom dia. Esse vai ser o maior programa de descarbonização do setor de transportes e mobilidade do mundo. A proposta amplia as cotas mínimas de inclusão de biocombustíveis na gasolina e no diesel. E também tem uma meta de inclusão de biometano no gás natural. A expectativa do Ministério de Minas e Energia é que os investimentos destravados com esse programa sejam de 260 bilhões de reais. Uma meta também é evitar a emissão de 705 milhões de toneladas de CO2. O Brasil já é um dos líderes na produção de biocombustível do mundo e a expectativa é que isso melhore, isso aumente e aumentar a produção e ainda contribuir para reduzir a emissão de CO2 e evitar o efeito estufa. A gente preparou um material sobre isso, uma reportagem, vamos conferir. A proposta do combustível do futuro foi apresentada pelo governo federal em setembro de 2023 e aprovada um ano depois pelo Congresso Nacional. A meta é reduzir a dependência de combustíveis fósseis e fortalecer a produção nacional de biocombustíveis. Serão mais de 250 bilhões em investimentos. Isso é transição energética. É a verdadeira economia verde. É o Brasil liderando a transformação energética no mundo. Uma das mudanças será na mistura de etanol à gasolina, que atualmente varia entre 18% e 27,5%. Com a nova lei, essa faixa será de 22% a 35%. Já o biodiesel, que desde março deste ano compõe 14% do diesel comum usado nos caminhões e ônibus, também terá o aumento na mistura. A partir de 2025, a cada ano, o percentual vai aumentar até alcançar 20% em 2030. Depois disso, a mistura do biodiesel no diesel poderá chegar a 25%. Do biodiesel, o presidente Lula já passou, o ano passado, de 10% para 12% o bio no diesel. Este ano, de 12% para 14% e o ano que vem vai para 15% o bio no diesel. E o combustível do futuro ainda prevê uma elevação maior. O etanol, 85% da nossa frota de veículos é flex e nós temos o carro a etanol e temos a gasolina com etanol a nidro. E o combustível do futuro também prevê passar de 27,5% para 30% a participação do etanol na gasolina. Nós temos capacidade de produção com a soja, que tem batido recorde, mas com mais 19 oleaginosas que a Embrapa diz que o Brasil pode produzir e crescer. Atualmente, o setor automotivo emite 242 milhões de toneladas de gás carbônico por ano, o que representa cerca de 13% das emissões totais do Brasil. Segundo o estudo da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, novas tecnologias combinadas com a maior utilização de biocombustíveis podem levar a uma redução de até 280 milhões de toneladas de gás carbônico nos próximos 15 anos. Esse estudo aponta que em 2030 nós vamos ter 50% entre veículos elétricos e híbridos, A nova lei também incentiva a pesquisa, produção e comércio de combustível sustentável de aviação. A partir de 2027, as companhias aéreas serão obrigadas a reduzir as emissões de gases de efeito estufa nos voos domésticos. As metas começam com 1% de redução e crescem gradativamente até atingir 10% em 2037. Para o governo, o programa Combustível do Futuro coloca o Brasil na liderança para uma transição energética justa, equilibrada e inclusiva. Esse foi um dos temas defendidos pelo presidente Lula ao abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque no mês passado. Fizemos opção pelos biocombustíveis há 50 anos, muito antes que a discussão sobre energias alternativas ganhasse tração. Estamos na vanguarda em outros nichos importantes, como o da produção do hidrogênio verde. É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis sócios. Agora a gente fala direto com os concurseiros. Isso porque as notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das discursivas do concurso nacional unificado vão ser divulgadas nesta terça-feira. A repórter Adriana Natale tem os detalhes. Serão divulgadas as notas dos blocos 1, 2, 3, 5, 6, 7 de nível superior e 8 de nível médio. O resultado das provas do bloco 4 não estará disponível por enquanto por decisão liminar da Justiça do Distrito Federal. O governo federal, por meio da Advocacia Geral da União, vai recorrer. Hoje também os candidatos terão acesso à imagem da prova discursiva, além dos detalhes das notas de cada uma das provas. Esse documento permite que se entenda a composição de cada nota. Para ter acesso a todas essas informações, basta entrar na área do candidato no site do CPNU, mesmo local em que a pessoa fez a inscrição. Vale lembrar que a imagem do cartão resposta das provas objetivas já foi disponibilizada e também pode ser acessada na área do candidato. Promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o concurso público nacional unificado foi realizado em 228 cidades e reuniu 970.037 pessoas para disputar 6.640 vagas em 21 órgãos da Administração Pública Federal. E veja a seguir, pescadores afetados pela seca no norte do país vão receber auxílio extra do governo federal. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta. E olha, 100 mil pescadores que já receberam seguro defeso na região norte e foram prejudicados pela seca vão contar com um auxílio extra. Uma medida provisória publicada hoje no Diário Oficial prevê o pagamento de R$ 2.824,00, o equivalente a dois salários mínimos. O valor será pago em parcela única. Serão contemplados pescadores de aproximadamente 100 municípios. E uma nova linha de crédito vai beneficiar 30 mil pequenos agricultores. Vão ser investidos R$ 300 milhões para gerar emprego e renda por meio do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Esse foi o tema da entrevista do secretário de Fundos e Instrumentos Regionais ao programa A Voz do Brasil. A gente tem taxas muito diferenciadas. A gente está falando de 0,5% ao ano, um prazo interessante, são até 3 anos para pagar. E aí a gente tem, inclusive, bônus de adimplência. Ou seja, o agricultor que acessar o crédito e pagar em dia, ele pode ter rebates, descontos de 25% até 40% de desconto. Ou seja, aquele agricultor que pega R$ 10 mil, por exemplo, um projeto de manejo de açaí. Se ele pagar em dia, ele vai pagar R$ 6 mil. Pode renovar o crédito no ano seguinte. Tem o valor, por exemplo, diferenciado. A mulher do campo, ela pode acessar até R$ 15 mil. O jovem pode acessar também R$ 8 mil. Então, assim, tem créditos modelados em conjunto com vários ministros, fazenda, MDA, o próprio MMA, enfim, uma série. O Banco Central também tem trabalhado para que a gente possa modelar linhas de crédito voltadas a essa população que tanto precisa para a gente promover esse desenvolvimento inclusivo e sustentável. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social lançou um novo ciclo de financiamentos dentro do programa BNDES Periferias. Essa etapa prevê investimentos de R$ 100 milhões para a instalação de 145 torres de telecomunicações que vão levar internet de alta velocidade a localidades rurais na Bahia. Aliás, Bahia, Maranhão e Piauí e mais 124 favelas espalhadas pelo PIS. E uma das cidades que vão ser beneficiadas pelo programa Periferias Conectadas do BNDES é Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então, vamos aproveitar para conhecer algumas das ações do governo federal que já chegaram a esse município. Os dados, você sabe, são da plataforma Comunica.br. Então, como a gente vê no mapa aí, a gente tem Mossoró, no Rio Grande do Norte, a população aí de quase 300 mil habitantes, segundo o censo do IBGE. Vamos lá para a próxima tela? A gente tem aí na área de saúde. Quanto aos programas que chegam à população de Mossoró, na área de saúde, já são quase 18 profissionais dos mais médicos em atuação no município. E sete desses médicos foram contratados a partir de 2023, quando o programa foi ampliado. Já o Bolsa Família, a gente tem aí mais de 32 mil famílias beneficiadas, que recebem, então, o benefício médio de R$ 647,66. E, por fim, o Plano Safra, que começou aí este ano, esse ano o Plano Safra já financiou aí 60 empresários do agronegócio e 93 agricultores familiares. Olha, se você quer ver quais ações o governo federal está levando até a sua cidade ou a qualquer localidade brasileira do seu interesse, é simples. Basta acessar o site comunicabr.gov.br. Olha, o economista Gabriel Galípolo vai ser sabatinado hoje no Senado para ver se ele será o próximo presidente, se ele será confirmado o próximo presidente do Banco Central. O assunto foi uma das prioridades definidas pelo governo nessa retomada do Congresso depois das eleições municipais. Com o fim do primeiro turno das eleições municipais, o Congresso retoma os trabalhos e o governo está de olho nessa retomada. E os interesses são muitos. Um deles, a aprovação do nome do economista Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. A votação ocorre nesta semana no Senado. Uma prioridade de acompanhamento no Senado. O senador Jacques Wagner passou um quadro da avaliação dele, do diálogo que está sendo feito, um pouco o retorno que o indicado Gabriel Galípolo teve junto às bancadas, nas conversas com as bancadas, conversas individuais com os senadores e senadoras, especial com os senadores e senadoras da ACAI, da Comissão de Ações Econômicas, mas também com as bancadas partidárias. É uma avaliação muito positiva da recepção do Senado à indicação do Gabriel Galípolo, que já foi sabatinado no Senado e aprovado por um cargo de diretor do Banco Central. E aprovando na sabatina, trabalhar o mais rápido possível para que vá para o plenário, discutindo aí com a presidência do Senado, que possa votar o mais rápido possível à indicação do Banco Central. O ministro Alexandre Padilha também falou sobre a reforma tributária. As prioridades saíram da reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto. A expectativa agora que acabou o primeiro turno das eleições, retomada de reuniões mais presenciais, tanto no Senado como na Câmara, a retomada do diálogo e do avanço da tramitação, da regulamentação da reforma tributária no Senado. Já teve algumas reuniões da equipe técnica do Ministério da Fazenda com o senador Eduardo Braga, nós acompanhamos também enquanto Ministério das Relações Institucionais. Estamos esperando passar esse período eleitoral para que a gente possa ser mais efetivo nesse diálogo. Quero reforçar que o governo é otimista em relação ao compromisso tanto do presidente do Senado, quanto do presidente da Câmara, das duas casas, de concluir a votação da reforma tributária esse ano. Não é decisivo para a implementação de reforma tributária, porque ela começa a ser implementada mesmo, as ações práticas a partir de 2026, mas a aprovação nesse ano é um gesto importante, na nossa opinião, um legado importante da presidência das duas casas. Impor penas maiores aos crimes ambientais, como queimadas, também é prioridade na pauta de votações. O governo já solicitou na Câmara, em requerimento de urgência constitucional, para aprovação do projeto de lei de origem do Senado, o senador Davi Alcolumbre, sobre aumento de penas para os crimes ambientais. É um projeto de lei que tem vários outros projetos apensados a ele. Então, por isso, é um meio ideal de tramitação desse tema. É uma resposta importante que acreditamos que o Congresso Nacional, agora no seu retorno, junto com o Executivo e a sociedade, quer dar em relação a esses incêndios criminosos que acometeram a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado brasileiro. O Ministério da Justiça construiu uma proposta também, então devemos construir um diálogo com o relator na Câmara, que é o deputado Patruz Ananias, com o autor do projeto original, que é o senador Davi Alcolumbre, o conjunto dos deputados na Câmara, tentativa de acrescentar a esse projeto propostas feitas pelo Ministério da Justiça, inclusive constituiu isso num texto de um PL, para que a gente possa avançar o mais rápido possível esse tema na Câmara dos Deputados e depois no Senado. Então, é um tema importante para nós. Veja a seguir, acordo entre Embratur e Ministério da Justiça vai fortalecer, sabe o quê? A segurança de mulheres que viajam sozinhas. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos falar de um acordo entre a Embratur e o Ministério da Justiça para garantir a segurança de mulheres que viajam sozinhas. A medida prevê a criação de um curso de capacitação de policiais femininas com foco na proteção e no combate à violência. O turismo traz conhecimento e cultura. Quem viaja conhece novos povos e lugares, vivencia os costumes e a gastronomia de outras regiões. Para realmente conhecer a verdadeira realidade e não o que se abre. Viajar de férias é um dos principais sonhos de consumo das pessoas. Desde que segurança e tranquilidade estejam incluídos nesse roteiro. Principalmente se o turista for uma mulher que viaja sozinha. É o caso de Gilcimara Carese. Após trabalhar por 17 anos no mercado financeiro, ela decidiu dar folga ao estresse. E, literalmente, foi dar uma volta ao mundo. Durante dois anos, visitou sozinha mais de 100 países nos cinco continentes. Na volta ao Brasil, quis ajudar outras desbravadoras e lançou uma agência de turismo exclusiva para o público feminino. A demanda nasceu baseada nas inseguranças, muitas vezes, das mulheres. E em circular pelo mundo sozinhas. Gilcimara também criou uma comunidade no Facebook que orienta e dá dicas de segurança para as mulheres. O perfil foi eleito recentemente como um dos 100 mais representativos do mundo. O título atraiu patrocinadores de peso, como o próprio Facebook. As mulheres, muitas vezes, estão mais vulneráveis a algumas violências. Seja até a violência, um crime, um assalto, alguma assim, até como uma violência sexual, né? Que não tem como negar que as mulheres são principais alvos desse tipo de violência, seja aqui ou seja fora do país. Tem muita mulher aí com muita vontade de viajar, que às vezes com a capacidade econômica, mas que fica em casa por receios. De olho no potencial desse segmento, a Embratur decidiu fortalecer a segurança nas rotas turísticas brasileiras e atrair as viajantes nacionais e estrangeiras. Isso significa também mais emprego, mais renda e inclusão para todos os brasileiros. É bom para o turismo, é bom para o Brasil, é bom para você e é bom para todo mundo. Um acordo entre a Embratur e o Ministério da Justiça pretende capacitar policiais femininas para prestar um atendimento qualificado de proteção à mulher viajante solo. Um dos países mais bonitos e diversos do mundo, principalmente em beleza natural, mas que ainda não tem a imagem e a prática de segurança para permitir que uma mulher viaja sozinha e tranquila. A estratégia da Embratur foca na prevenção e no enfrentamento da violência e na promoção de mudanças sociais positivas para tornar o Brasil um destino turístico mais seguro e acolhedor. Nosso compromisso é continuar trabalhando para que esses viajantes venham ainda mais para o Brasil. Estamos no caminho certo para consolidar ainda mais o Brasil como o maior receptor de turistas da América do Sul e atingir 8,1 bilhões de dólares em receitas até 2027. Hoje, no nosso quadro Brasil no Rumo Certo, vamos falar sobre a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que completou um ano. Ela foi criada para levar até 2026 internet de qualidade para os estudantes de todas as escolas públicas da educação básica. E os resultados já estão aparecendo. Quando se fala de conectividade, a realidade das escolas da rede pública de ensino no país é muito diversa. Em algumas, há internet de alta velocidade para professores e alunos. Mas em muitas, até existe internet, mas só para direção e áreas administrativas. Em outras, o desafio é ainda maior. Sequer tem energia elétrica. Para reduzir essas diferenças e garantir acesso à internet de qualidade em toda a educação básica, o governo federal lançou, há um ano, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. Além de levar simplesmente a conectividade para a escola, ela tem uma estratégia que reúne aí vários eixos, ou seja, é educar com tecnologia para inclusão e cidadania digital. Acesso à internet é instrumento de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social do nosso país. Acesso à internet é democracia, é participação social. Acesso à internet é cidadania. A ideia da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas é que todas as instituições de ensino tenham acesso à energia elétrica e à internet banda larga, com alta velocidade, sem fio, e que essa conexão esteja por toda parte, não apenas aqui nas salas de informática, mas também nas salas de aula, nas bibliotecas, em áreas comuns e em setores administrativos, e que assim seja possível digitalizar a escola, realizar atividades pedagógicas e usar recursos como áudios, vídeos, jogos e plataformas de streaming para facilitar o ensino. Para que os objetivos dessa estratégia sejam alcançados, estão previstos 8 bilhões e 800 milhões de reais em investimentos. Os recursos vêm de várias fontes, dos programas Dinheiro Direto na Escola e do Aprender Conectado. também tem recursos do edital do 5G e do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. A nossa meta é, até o final de 2026, conectar 100% das escolas, que dá mais ou menos 138 mil escolas de educação básica, pública, no Brasil. Kátia é diretora de uma escola em Barreiras, na Bahia, que já conta com internet de qualidade, uma ferramenta que, segundo ela, é fundamental para o ensino. É de uma importância muito grande mesmo a internet conectada. E essas escolas que não têm acesso ainda, elas vão ver como vai ser assim, transformador. Essa internet tem sido de fundamental importância para que a didática da escola fosse melhorada e a conexão dos alunos com o mundo virtual, isso trouxe um benefício muito grande. As aulas dos professores podem ser mais didáticas através desse projeto. A internet é bem importante para os estudantes, para que eles possam... Exemplo, se algum professor quiser que os alunos façam alguma pesquisa dentro de sala de aula, é preciso o uso da internet. A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas une ações do Ministério das Comunicações, da Educação e de instituições como a Anatel e BNDES. Ela faz parte do novo programa de aceleração do crescimento. Se a gente compara 2023 e 2024, e calculando, considerando esse parâmetro novo que a gente estabeleceu para todas as escolas, a gente tinha em 2023 cerca de 69 mil escolas com velocidade de internet adequada. E hoje, em setembro de 2024, a gente já está em 81.586. Então foi um aumento relevante em menos de um ano. Além de levar a internet, a política busca também oferecer formação aos professores em competências digitais para que possam ensinar os alunos a acessarem a rede de forma segura e cidadã. Só neste ano, 29 mil pessoas concluíram as formações. A tecnologia é muito rápida, né? Se a gente não começa a trabalhar com ela de maneira intencional, de maneira responsiva, reflexiva e ética, dentro da escola, com as crianças pequenas, adolescentes e jovens, né? Ensino médio. A gente vai ter muita dificuldade de atualizá-los depois que eles saírem da escola. E hoje, ninguém vive mais sem tecnologia, sem internet. A gente precisa trazer e empoderar os nossos professores nesse processo de utilização da tecnologia para que a gente possa, inclusive, trazer essa temática para o dia a dia dos estudantes de uma maneira formativa. É isso, ponto final no Brasil em dia de hoje. Mas você sabe, o Canal GOV segue com a programação mostrando todas as ações do governo federal com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Daqui a pouquinho, a gente vai lá para a Base Aérea de Brasília, onde o presidente Lula vai sancionar a Lei do Combustível do Futuro. É o tempo da gente tomar um cafezinho e a gente volta. Uma ótima terça-feira para você. Tchau! E aí 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 Tchau.